Não arrastes o meu caixão Que o macadame tornou-se infame E a traição dificulta a tração E é por isso que eu volto à poeira Menos atraso o atrito à madeira Das tábuas do meu caixão Os ornamentos tornaram-se liços Vai lá de morta, só restam narcisos Encoa o meu caixão Não arrastes o meu caixão Que as carpineiras perderam maneiras E o cortejo tornou-se mutejo Em epitáfios talhados por cegos Entre serviços entrego-lhe aos pregos Das tábuas do meu caixa No meu sarcófago Vazes saltérios Como a uma lina de pilhas os lírios Em croa O meu caixão O meu caixão O meu caixão Estranho esquivo Des praias esconso Valsa com voça Em volta do vulto Que habita-nos O meu caixão Meu caixão O meu caixão O meu caixão O meu caixão Abra o meu caixão O meu caixão